Era um surto da madrugada, a miúda veio parar em casa Perguntei o que se passava, respondeu não era nada Com a cara avermelhada, a miúda tenta disfarçar Olho bem pra dentro dos seus olhos, já começa a se explicar Terminei o meu namoro, acabou não há retorno Câncer de ser traído, o tempo todo eu ser a trouxa Por isso eu tô aqui, resolvi considerar Todo o amor que tens por mim e tudo aquilo que querias me dar Desculpa meu amor, o tempo já passou Lindo, anda ou na China, não me borro mais por ti Tu abri esta porta e foste embora, não te importa o que tu deixa Mas do nada caia a bicha, de que entre muitos eu sou o nigger Agora, vou atrás do quero, vou atrás do meu sucesso O objetivo é construir o impero antes do 30 nigger Junto com a família, junto com os meus niggers Junto com a minha gang, junto com o meu mess Eu vou ligar nesse tema hoje, já Fala com essa minha vida Olha só Eu vou falar Você precisa jogar Não há espaço para ti Duvidas do que O poder É porque acho que... É porque acho que vai precisar Tو preparar É porqueショала Até antes doi Puffo là O que é isso que você quer? Não eu disse pra você Eu seps Ah, Jacuário, olha aí, olha aí, tem uma menina que gata, que é o próprio pico, e ela é foda, né? Hum, ela é da tua banda? E essa aqui é da minha dona? Só que ela é zuca. É brasileira? Que palavra, nada. Eu sou nacionalista, só consumo produtos nacionais. Eu faço agora aquele...